Aí, rapaziada, voltei agora, galera, da pescaria, que tal o resultado da pescaria? Que eu disse a vocês aí, galera, olha o tamanho dessa daqui, galera, palmo e uns quatro dedos aí, galera, olha aí, ó, terminei de tratar ela agora, hein, galera, tá vendo? Aí, galera, tem traíra aqui também, ó, traíra, galera, filma mais quietinho aí, pô, aí, galera. Aí, galera, eu disse a vocês que vai fazer uma viagem aí, não deu pra filmar não, galera, que choveu, e eu com o celular e não teve como filmar não, rapaziada. A gente pescou hoje debaixo de uma chuva danada, mas Deus abençoou e a gente pegou aí ainda, galera, aqui, ó, desse lado aqui, ó, terminei de tratar agora, você pode ver minha mão como é que tá aqui, ó, cheio de escama. Então é isso aí, rapaziada, aí, ó, certo, galera?